As 14 horas e 28 minutos do dia 17 de maio, na condição de presidente da Comissão Especial para acompanhar e buscar soluções para o fortalecimento e ampliação da indústria naval e de offshore e do setor de petróleo e gás do estado do Rio de Janeiro, contando com a presença do deputado Rubem Bontempo e, sob a minha presidência, deputada Célia Jordão, dou por abertos os trabalhos da sétima reunião ordinária com o objetivo de ouvir e ter a participação honrosa do excelentíssimo senhor senador Carlos Portinho, senador aí pelo estado do Rio de Janeiro. Gostaria, antes de abrir a nossa reunião, passar alguns informes de Bontempo. Um deles é que já ficou confirmada a nossa reunião com a Petrobras no dia 24 de maio, no mesmo horário, 24 de maio, segunda-feira, às 14 horas, então nós vamos ter reunião com a Petrobras. Também recebi um ofício da Petrobras, que é oriundo da sua gerência de relacionamento com o poder público estadual e municipal, dando notícia da celebração do contrato de construção de um novo FPSO para o campo de Búzios. E ela diz que a Petrobras vem, por meio desta, informar que assinou o contrato para a construção da sétima unidade de produção a ser instalada no campo de Búzios, no pré-sal da Bahia de Santos. Com capacidade de processamento de 180 mil barris de óleo e 7,2 milhões de metros cúbicos de gás por dia, a plataforma P78 do tipo FPSO, unidade flutuante que produz, armazena e transfere petróleo, será construída pela empresa Keppel e tem entrega prevista para 2024. O novo FPSO proporcionará a interligação de um total de 13 poços, sendo seis produtores e sete injetores. E se somará as quatro unidades que já se encontram em operação no campo de Búzios e respondem por mais de 20% da produção total da Petrobras. O contrato prevê o atendimento ao conteúdo local de 25% com serviços a serem executados no Brasil por meio de parceria ou subcontratação de empresas nacionais, sendo esse percentual requisito previsto em edital e compromissado com a ANP para o excedente de sessão anerosa do campo de Búzios. Vale ressaltar que o campo de Búzios, descoberto em 2010, é o maior campo de petróleo em águas profundas do mundo, devendo chegar ao final da década com a produção diária acima de 2 milhões de barris de óleo equivalente por dia, tornando-se o ativo da Petrobras com maior produção. Sem mais para o momento, reforçamos nossos protestos de estima e consideração. Então, esse comunicado da Petrobras, senador, e aí está nos acompanhando, isso é fruto também de um trabalho que a nossa comissão vem desenvolvendo, que é uma comissão que tem por objetivo justamente fazer esses levantamentos junto aos órgãos, que são os principais atores para acompanhamento desse segmento da nossa economia aqui no estado do Rio de Janeiro, que já foi tão próspera e que já gerou um número bastante elevado de empregos diretos e também indiretos para a economia, que nesse momento é de fundamental importância. Então, a busca do apoio dos senadores do estado do Rio para essa frente de trabalho estabelecida aqui por nós, na ALERJ, foi essa a deliberação da comissão e nós ficamos muito felizes pela sua participação, senador. O senador Romário respondeu dizendo da sua impossibilidade em função de uma outra agenda e nós não obtivemos até a data a resposta do gabinete do senador Flávio, que também é comprometido com o estado, mas até o momento não conseguiu encaminhar essa resposta. senador Portinho, nós temos dois PLs de suma importância que trazem para o estado do Rio de Janeiro um impacto bastante considerável e importante no que diz respeito à economia vinda dessa indústria marítima. Uma delas é o PL, conhecido como BR do Mar, que já está no Senado. Nós tivemos aí uma conversa bastante produtiva com o senador Nelsinho Trad, que é o relator da matéria. Fizemos um encaminhamento de sugestões consolidada da comissão, assim como sugestão da nossa assessoria técnica, através da doutora Magna Chambriá, que também está acompanhando essa reunião, e o PL, que está na Câmara de Deputados, que fala a respeito do conteúdo local. E essa é a nossa luta pela execução do conteúdo local. E eu gostaria de poder estar contando, nós todos aqui, todos os deputados, o deputado Bom Tempo, o deputado Valdeque Carneiro, o deputado Rosenberg, o Felipe, que precisou nesse momento se afastar. Todos nós estamos contando com a força do senador, que, como disse bem o Bom Tempo, com toda certeza, naturalmente, já vai estar abraçando aqui a nossa causa nessas questões. Nós já estivemos, senador, apenas para fazer uma pequena retrospectiva dos trabalhos aqui da comissão, nós já estivemos em reunião com a ANP, com o representante do Conselho Diretor do Fundo de Marinha Mercante, com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, com o representante, vice-presidente do Sinaval, e todas essas reuniões foram bastante proveitosas, no sentido de nos repassar dados que são importantes no cumprimento do conteúdo local. E é preocupante quando nós, dentro dessas informações todas colocadas, é preocupante que as empresas, dentre elas a Petrobras, elas prefiram pagar a multa do que, de fato, cumprir com as suas obrigações de conteúdo local, numa demonstração de pouca preocupação com a responsabilidade social, e aí, falando mais diretamente em relação a Petrobras, no seu papel fundamental indutor dessa indústria na geração de emprego. Em relação à questão da participação do representante do Conselho Diretor, ele, inclusive, senador, nos passou a informação de que existe no Ministério de Infraestrutura uma proposta de algumas alterações, dentre elas a resolução do Conselho Monetário Nacional, uma resolução que dispõe sobre a aplicação dos recursos do Fundo de Maria Mercante, que é fundamental no fomento a essa indústria, porque esse financiamento é importantíssimo para a indústria marítima, e algumas propostas que estão em andamento sobre o reparo, que é o desdobramento para manutenção, ampliação do financiamento para cadeia de suprimento, que são os fornecedores da indústria naval, ampliação de financiamento para módulos de plataformas e manutenção de módulos de plataforma, a ampliação de financiamento para descomissionamento e desmantelamento e a ampliação do financiamento para pesca industrial. Então, são propostas que estão já em andamento no Ministério de Infraestrutura e que nós desejamos ansiosamente poder contar com a sua participação. E aí, já feito essa introdução breve dos trabalhos que já estão encaminhados pela comissão, eu queria também ouvir um pouquinho da atuação de vossa excelência naquilo que o Rubem, em bom tempo, já se pronunciou em relação à sua atuação para o Estado do Rio de Janeiro, nessa questão do nosso trabalho. O som está fechado. Pronto. Muito obrigado, deputada Sélia. Meu deputado Rubens Bontempo, querido, muito bom saber que vocês dois, junto com outros parlamentares, estão envolvidos diretamente no assunto. deputada Sélia, certamente, pela questão geográfica de Angra do Geis, do Sul Fluminense, né? Na verdade, todo o nosso Estado, né, Sélia? O Estado do Rio de Janeiro, ele está debruçado sobre o mar. Então, o mar é um grande ativo nosso e a gente não pode deixar de desenvolver políticas públicas que beneficia esse setor, que é um setor que, além do mais, emprega e muito no nosso Estado. E tenho certeza que grande parte da perda do emprego vem justamente do desestímulo a esse setor. É verdade que, durante muitos anos, esse setor, ele se sustentou por subsídios e talvez ele precise continuar até justamente que ele pegue tração, né, e o Estado possa ir saindo, né, das atividades do setor e deixando a iniciativa privada e o mercado naturalmente regularem. Mas a verdade é que o Brasil, hoje, ele está muito atrasado do ponto de vista da tecnologia, né, e do preço. E aí, em parte, por conta de alguns países aonde a questão trabalhista, a mão de obra é mais barata, os custos de produção são mais baratos. Eu acho que é isso que leva, no final das contas, os nossos investimentos para outras fronteiras, dinheiro que deveria estar sendo investido aqui no Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho acompanhado, Célia, a questão da BR do Mar. Também tive uma reunião, tanto com o IBP, quanto com o Sindicato da Indústria Naval. O Sindicato me encaminhou uma sugestão de emenda ao projeto relatado pelo senador Nelsinho Traide, principalmente para que confira a preferência ao produto nacional, porque acho que só de conferir a preferência, mesmo que hoje a gente ainda não consiga disputar com o mercado internacional, ele já é um indicador, né, um impulso para que políticas públicas possam ser adotadas pelo Estado do Rio de Janeiro, pelos municípios e, principalmente, pelo governo federal, para que isso aconteça. Quando a gente abre mão dessa preferência, a gente também está abrindo mão dessas políticas públicas, porque quando a gente exige, a gente sinaliza de que há um potencial e de que políticas públicas devem ser desenvolvidas focando esse setor e a preferência que a legislação, espero, conceda ao setor. Eu conversei com o senador Nelsinho Traide, fez questão de dizer que teve, tanto com o Simval, tanto com vocês, reunidos logo antes, um dia antes, foi logo no dia seguinte, ele fez questão de registrar, né, e ele já me antecipou que vai absorver a emenda que eu coloquei, mas, na verdade, que nasce justamente no movimento do setor, né, para que seja dada a preferência na BR do Mar, aquisição de embarcações de bandeira nacional. E eu, conversando com o IBP, entendo que hoje, talvez o Brasil não tenha tecnologia para concorrer com outros países, né, mas coloquei isso, que a partir do momento que a gente aponta a preferência, a gente também empurra os governos a desenvolverem políticas públicas, e que isso daí só pode ser positivo, né, e se não temos ainda a tecnologia para esse tipo de embarcação de cabotagem, que foi uma questão colocada pelo IBP, né, que a gente induza isso e, principalmente, que a gente, então, adquira essas embarcações de quem as fabrica, mas que seja com a bandeira brasileira, né, que, num primeiro momento, se esse é o caminho, ok, mas que, em breve, a gente possa estar produzindo e avançando na tecnologia necessária para concorrer. porque é isso, o Rio de Janeiro, principalmente, o Brasil está debruçado sobre o mar, né, países, outros, têm o domínio, né, de toda a expertise sobre a navegação e aos sistemas comerciais de navegação, como, por exemplo, a própria Noruega, Japão, por que não o nosso país, né, que já tem uma história, né, que já tem mão de obra, principalmente, qualificada para trabalhar nesse setor. Então, eu estou atento, sou um canal, sou senador do Rio de Janeiro, não conheço de todos os temas, esse é um tema que, para mim, é estranho, sim, não tenho, tenho a maior humildade de dizer isso, mas, como eu disse o Bom Tempo, quando eu sou chamado, eu entro de corpo e alma, né, e me valho da expertise daqueles que estão interessados no desenvolvimento do setor, como vocês, deputada, e como, principalmente, o Sindicato da Indústria Naval aqui do nosso Estado. Então, me tenham como parceiro no Senado, sei que esse assunto é do interesse também do senador Romário, do senador Flávio, né, na verdade, todos nós, nós três que representamos o Estado, temos que estar atentos, porque esse é um grande ativo do Estado, é o que eu sempre digo, a gente precisa colocar os nossos ativos para funcionar em favor do Estado, né, todo esse momento que o Estado do Rio de Janeiro vive é preocupante, mas nós temos ativos e precisamos saber do ponto de vista estratégico a posicioná-los, né, e nossos representantes, vocês na LERJ, nossos senadores no Senado Federal, nossos deputados, como o deputado Altineu, que também é da região de São Gonçalo e tantos outros, né, estejam firmes em buscar as posições desse setor, esse especificamente o PL da BR do Mar, eu estou acompanhando com a contribuição de vocês e todos os outros, todas as articulações que forem necessárias em Brasília, né, junto ao Ministério da Infraestrutura, que a gente possa tratar junto, porque é lógico, eu também sou um defensor do livre mercado, mas muitas vezes para que a gente possa alcançar um nível de concorrência, não podemos abrir mão da participação do Estado como grande agente incentivador e gerador de empregos para o nosso país e para o nosso Estado. Vou continuar acompanhando aqui, Célia, aprendendo um pouquinho mais em cada sessão aí que for convidado, agradecendo de coração por estar presente. Senador, pode falar, Bom Tema. Eu queria só salientar algumas coisas que eu acho que também são importantes, né, em qualquer lugar, eu acredito, senador, que a nossa principal empresa que gera encomendas, que induz o desenvolvimento tecnológico e de conteúdo local é a Petrobras. ela precisa acreditar mais na indústria naval, ela precisa mais acreditar no nosso setor, porque senão você nunca vai conseguir convencer aquelas empresas internacionais a virem comprar serviço no Brasil. Se nem a empresa nacional compra serviço no país, como é que nós vamos buscar os estaleiros do Brasil para poder fazer manutenção das nossas embarcações? eu acho que a primeira coisa é isso, a gente tem que fazer um esforço de primeiro de acreditar um pouco mais na nossa história, no nosso conteúdo, naquilo que a gente já desenvolveu. A questão de preço, ela é importante, claro que é, não estou negando isso, só que a gente sabe que a gente precisa desenvolver a nossa indústria naval para que ela fique mais competitiva, e na medida que ela se transformar numa indústria mais competitiva, ela vai ter preço melhor, o preço ela precisa se desenvolver e a gente precisa do Estado, como muito bem colocou o senhor, mas também da Petrobras como um todo, para que ela possa ser esse fator de indução nesse processo todo. Não tem estaleiro nesse país, no mundo inteiro, que viva só de reparo, só o reparo não basta para você conseguir manter um estaleiro, você precisa de ter encomendas. Então, é importante não só para a Petrobras, nas suas embarcações de apoio, mas também nas cabotagens, por isso que a gente falou também da BR do Mar, para que a gente possa novamente fazer com que a nossa indústria naval se desenvolva. Agora, tem um detalhe que eu faço questão de colocar aí, porque eu acho que é fundamental. A gente está vendo outros estaleiros fora do Estado do Rio de Janeiro conseguindo avançar. Em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e são todos nacionais, estão aqui no nosso país. E o Estado do Rio de Janeiro está assistindo os seus estaleiros ficando realmente umas sucatas. A gente não pode aceitar um negócio desse. Ah, a maioria dos estaleiros estão no Estado do Rio de Janeiro. Mas você olha, como que está o passivo desses estaleiros? Você fica assustado. Então, para que eles possam se recuperar e serem pujantes novamente, a gente precisa ajudá-los. Então, é nesse sentido que eu queria colocar que a gente está perdendo terreno dentro do nosso próprio país, para outros estados, com essa conversa de que a gente não tem capacidade, que a gente é o patinho feio da federação. Então, a gente tem que parar e pensar muito nessa questão e cobrar muito da Petrobras. a Petrobras é a sede dela no Rio de Janeiro. A maioria dos poços, dos campos de petróleo estão no Estado do Rio de Janeiro. Então, a Petrobras tem que ter um compromisso maior com o Estado do Rio de Janeiro. Então, é essa colocação que eu queria fazer. Obrigada, Bom Tempo. Você se lembra, Bom Tempo, da reunião que nós fizemos semana passada, no dia 10, e que justamente o representante do Conselho Diretor do Fundo de Maria Mercante ressaltou a importância do financiamento que é feito pelo fundo e afirmou com todas as letras que nós temos sim capacidade de produção pelos nossos estaleiros aqui no Rio de Janeiro. Aí ele mencionou um deles lá, o Brasfels, que fica em Angra dos Reis. E, na verdade, quando o senador Portinho falou a respeito das informações do IBP, o IBP, senador, ele defende as empresas, ele não defende o interesse do Estado. E a nossa intenção é justamente defender o cidadão e a participação do Estado, como o senhor falou, é importante. Nós também acreditamos na participação da iniciativa privada. mas, quando nós olhamos lá para fora, por que a Coreia, a China, ela é mais competitiva? Porque existe um forte subsídio do Estado. Porque, se não houvesse esse subsídio do Estado, eles também não teriam essa força competitiva. então, isso, quando é colocado desta maneira, de que há mão de obra mais cara, é porque aqui o Estado ainda não entrou forte, como lá fora o Estado entrou. Então, quando nós deixamos de olhar para a nossa economia interna e nós não nos sentimos capazes dessa competição, nós não vamos frear essa questão que vem acontecendo, que é a evasão das nossas divisas através disso. E a Petrobras, na verdade, ela tem que começar a agir de maneira diferente, porque ela não contrata diretamente aqui, ela cria as holdings lá fora para ser intermediário, para o caminho ficar diferente nesses contratos. Eu também estou aprendendo muito aqui dentro dessa comissão, eu acredito que os colegas também, porque não é um tema simples, é um tema que demanda técnica e a gente está sempre aqui pedindo também a ajuda dos universitários, a doutora Magda, o Mauro Osório, entre outros. mas é só para aqui destacar e o Bom Tempo lembra disso, que nós ouvimos isso do representante do conselho diretor e ele foi muito enfático, os nossos estaleiros eles são capazes de produção sim, e quando a gente fala de barco de apoio são navios, a cabotagem são navios e eu venho de uma cidade lá do interior que é Angra dos Reis e eu quando era criança para nós era um evento e lá para a beira da Rio Santos ver o antigo estaleiro Verome lançar um navio ao mar, isso era um evento, então nós temos essa capacidade, então o que a gente pede é justamente a Vossa Excelência e esse socorro que seja também nossa defesa aí em Brasília e se não for abusar, o senhor já se colocou à disposição de tentar uma agenda tanto com o ministro das Minas e Energia assim como com o ministro da Infraestrutura para que a gente possa colocar o nosso anseio na mesa e debater de uma maneira mais ampliada essa questão, porque isso é o petróleo a indústria do petróleo e gás é uma indústria promissora no nosso país e a maior parte disso está aqui no nosso estado, então vamos para a gente tentar somar forças. Se me permite, eu queria fazer aí uma junção do que disse o nosso querido Rubens Montempo com o que você falou, sim, em Brasília não tenha dúvida, vou buscar essas reuniões e tem lá um representante, mas o Montempo falou uma questão que me preocupa muito e é natural que por conta dos últimos anos de governo, o governo atual ele praticamente reage, agora a gente tem um governador de fato empossado que pode olhar um pouquinho mais no horizonte futuro, até aqui é natural que muitos se agiu por reação e por que eu digo isso? Porque eu acho que é como falou o Bom Tempo, a gente precisa que o estado também do Rio de Janeiro defina claramente qual é a sua política pública de futuro para o setor naval, porque senão a gente vai estar de pires na mão pedindo para Petrobras só por um sentimento nacionalista ou pedindo para mudar uma lei para tentar beneficiar o nosso estado quando o próprio estado não tem uma política clara para esse setor da construção naval. Eu acho que a gente precisa exigir do estado agora que está consolidado na pessoa do nosso governador Cláudio Castro que seja feito um grande foro um amplo foro de debates para que a gente possa discutir como o estado quais políticas públicas vão poder ser desenvolvidas estão no radar discutindo com o setor naturalmente para que na hora que quando a gente chegue lá na Petrobras para falar do nosso sentimento nacionalista a gente possa também apresentar um caderno de ações que o governo do estado esteja fazendo para esse setor que é um setor que emprega e é um setor que emprega em regiões que carecem muito e praticamente sobrevivem desse emprego podemos falar de Angra Mangaratiba Itaguaí São Gonçalo Niterói Niterói para a tecnologia não produz por quê o que o estado está fazendo para levar o setor e não são só subsídios atração de investimento questão tributária de espaço fiscal que tem que ser encontrado a própria questão do emprego no setor são políticas públicas e quais políticas públicas hoje o governo do estado tem para esse setor que como disse estamos debruçados sobre o mar e a dos mais importantes porque senão a gente chega de pires na mão sem ter um plano estratégico eu disse isso recentemente com relação a briga entre a questão do Galeão e do Santos Dumont fui conversar com o ministro Tarciso a respeito e ele fala muito em mercado em mercado em concorrência imagina a concorrência entre dois aeroportos distantes a 17 km alguém vai morrer e se morrer o internacional é uma perda irrecuperável mas ele também na hora dos argumentos ele traz mas olha só a linha vermelha olha a situação da linha vermelha ou seja o governo do estado e a prefeitura não desenvolvem políticas públicas aí no caso dos aeroportos da segurança do conforto do passageiro e bem estar no caso da indústria naval só pegar por comparação seria muito bom a gente poder sentar com o ministro Tarciso e dizer assim o plano estratégico do estado para o setor naval é esse aqui vamos gerar não sei quantos empregos estamos fazendo acordos de tecnologia com a China com o Japão com a Coreia então assim eu acho que é um esforço em várias pontas certamente em Brasília sou como representante estou lá como representante do meu estado e desse setor que digo é importante mas precisamos também cobrar do governo do estado uma política pública para esses ativos que são próprios do estado do Rio de Janeiro muito bem foram ótimas as suas colocações porque inclusive senador quando nós estivemos bom tempo em reunião com o secretário de estado desenvolvimento econômico o nosso governador ainda não tinha se efetivado e assim nas exposições que foram feitas pela secretaria na realidade essa estratégia ainda não não nos pareceu não pareceu naquela data traçada muito pelo contrário não é bom tempo existia o que até o deputado Felipe Peixoto levantou que o estado estava dando mais importância ao descomissionamento do que ao levante da indústria naval no estado exatamente então essas colocações são muito fundamentais né de que essa busca sim bom tempo eu queria só colocar essa questão agora que o Portinho colocou mais do que ter um governo efetivo né agora de fato né tem que ser um governo que tem esse esse olhar voltado para o desenvolvimento aí eu concordo com você por exemplo essa questão da CEDAI né CEDAI ela foi vendida e vai entrar nos cofres do estado alguns bilhões de reais né e aí se coloca no papel que é importante né um dos eixos da LDO do estado do Rio de Janeiro que ele enviou agora para a Assembleia Legislativa que eles estão desenvolvendo o estado mas ele não é claro em relação a isso e ele também não coloca nenhum recurso para que possamos discutir com mais profundidade o desenvolvimento como um todo não adianta chegar e dizer que vai gastar o dinheiro da cidade para ficar faltando isso para mim não é desenvolvimento tem alguém com o microfone aberto não é desenvolvimento para mim eu acho que eu deveria pegar boa parte desse bom tempo o seu som fechou eu acho que poderia por exemplo pegar boa parte dos recursos da CEDAI para formar convênios junto com a Petrobras para o desenvolvimento do Copérg que está lá parado eu acho que valeria a pena chamar a Companhia Estadual de Gás que a mão já foi privatizada há muito tempo e convocá-la novamente para produzir um novo projeto de desenvolvimento para que a gente possa absorver o gás natural que está aqui na Bacia de Santos e não ficar assistindo a natura de fazer o que quer no nosso estado do Rio de Janeiro e não cumpre aquilo que foi pactuado quando a CEG foi privatizada lá atrás entendeu Portinho então são questões que eu acho que são importantes para a gente poder chegar e dizer aonde que a gente quer chegar com isso tudo e poder cobrar do governo federal uma contrapartida muito maior que passe pela Petrobras e pelo desenvolvimento econômico principalmente pela indústria naval agora pegar esse dinheiro da CEDAI simplesmente para ficar queimando em asfalto é complicado por exemplo eu até aceitaria essa questão de colocar em asfalto por exemplo a nossa Rio Manilha que é uma vergonha a nossa estrada que liga Alcântara praticamente Itaboraí melhor dizendo Itaboraí até o Arco Metropolitano uma obra do governo federal que está parada há muitos anos e muito perigosa o governo federal que tem um presidente que é do estado do Rio de Janeiro até hoje não botou um prego um prego nessa 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 estrada o Valdeque que está aqui é da região sabe muito bem do que eu estou falando por que o governo do estado não faz uma proposta de convênio assume essa estrada com o dinheiro da CEDAI fazendo com que realmente essa estrada possa realmente ser acabada essa obra em contrapartida a gente possa assistir a retomada do Copérgio é uma ideia entendeu o que é Valdeque boa tarde pessoal boa tarde deputado senador Portinho aí está brilhantemente nos presenteando com a sua presença fez umas colocações Valdeque muito importantes né com relação quando eu coloquei assim a a importância né da participação dele dele abraçar também a causa como nós estamos aí trabalhando em defesa do conteúdo local e quando eu solicitei que ele fizesse também uma agenda com os ministros ele fez uma colocação importantíssima que era importante Valdeque antes de mais nada a gente sentar com o governador para saber do planejamento que o governador tem para essa indústria é isso senador para que ele então possa desculpa o planejamento estratégico né porque por exemplo a a própria demanda da da preferência pelas embarcações nacionais que eu coloquei como emenda na BR do Mar Valdeque eu estava aqui anunciando que o senador Nelsinho disse que acatará né estou esperando o texto final para ver como ele acatou mas ele disse que acatará de alguma forma como é que a gente o estado do Rio de Janeiro está olhando a BR do Mar o setor naval a gente sabe ele se mobilizou a Alerje também se mobilizou trazendo essa demanda né mas isso dentro do planejamento estratégico do estado significa o que a gente vai ter a preferência então pela contratação de embarcações nacionais maravilha grande vitória mas e aí como é que o estado está olhando 20 anos na frente como é que a gente vai usar a BR do Mar porque isso é argumento importante para na hora que sentar com o ministro o ministro também entender o posicionamento do estado e eu disse por isso Célia desculpa interromper que antecede até uma conversa com o ministro que ele vai querer enxergar então como é que o estado vai se posicionar e por que que isso então é importante Obrigada Deputada Célia Sim, Valdeque Não, eu queria eu queria aproveitar esse momento primeiro me desculpar pelo atraso que nós estamos também ao mesmo tempo abrindo a etapa estadual da Conferência Nacional Popular de Educação e as nossas comissões de educação e de ciência e tecnologia estão envolvidas nisso mas eu já consegui fazer uma participação lá e por isso entrei atrasado aqui mas eu queria fazer uma observação não sei antes cumprimentar e agradecer a presença do senador é muito bom para nós fazer a interlocução com o nosso senador aqui do estado do Rio de Janeiro e ele tem toda a razão se eu entendi bem o debate que vocês estavam travando ele tem toda a razão realmente senador o Rio de Janeiro há algum tempo carece da elaboração de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social para saber qual é a direção quais são as prioridades que vocações principais ele pretende potencializar o seu processo de geração de receitas novas que é a crise que nós vivemos senador e o senhor não desconhece isso é sobretudo uma crise de receitas o Rio de Janeiro precisa ter a capacidade de formular e implementar um projeto estratégico de desenvolvimento que gere receitas novas duradouras e seja também é claro capaz de distribuí-las do ponto de vista do enfrentamento à desigualdade e nesse sentido o senador tem toda a razão porque realmente é preciso entender o que o Rio de Janeiro pretende em relação à economia do mar a emenda que o senhor fez que o senhor anunciou aqui no projeto da cabotagem está muito em sintonia se eu bem entendi Célia e Rubens Bontempo com as emendas que nós propusemos ao senador Nelsinho Trat ele esteve conosco e se abriu para que a comissão oferecesse sugestões nós fizemos coletivamente um conjunto de sugestões e se eu bem entendi estão bem em sintonia com a emenda do senador Portinho que tomara seja a mesma acolhida pelo relator mas além disso e aí em sintonia com a preocupação do senador Portinho é isso mesmo o que o Rio de Janeiro pretende fazer em relação à economia do mar e onde que a economia do mar se inscreve no seu projeto estratégico de desenvolvimento aí temos a cabotagem aí temos a retomada da indústria naval seja a construção de embarcações seja a parte de reparos e manutenções a formação profissional senador nós já tivemos e o senhor não desconhece celeiros importantíssimos de formação profissional na indústria naval como o colégio estadual Henrique Laje em Niterói que era um clássico formador de técnicos para a indústria naval isso está se perdendo então tudo isso faz parte de uma estratégia se o Rio de Janeiro assim entender que comportaria digamos investimentos soluções iniciativas no campo da economia do mar então queria fazer essa observação e acho mesmo que é preciso ouvir o secretário de desenvolvimento econômico do estado ouvir o secretário de planejamento do estrado do estado ou seja quem sabe deputada Célia a gente fazer aqui um debate com o secretário Zamit e o secretário Leonardo mesmo Leonardo Soares para ver em que pé estão as coisas do ponto de vista da formulação desse projeto para que a gente possa ter mais substância eu diria para uma reunião com o ministro do estado Obrigada deputado Valdeck o senador Portinho ele também ao mesmo tempo que está conosco ele também está lá num outro evento e eu gostaria de saber do senador se ele ainda gostaria de fazer algumas considerações para que eu possa liberar a sua participação se o Bom Tempo já não tiver mais nenhuma fala a acrescentar eu agradeço deputada Célia agradeço ao deputado Valdeck meu querido amigo Rubens Bom Tempo porque acho que já saímos daqui pelo menos com um alinhamento é importante o posicionamento em Brasília contem comigo é importante a articulação com o ministério mas a vista das leis principalmente da BR do Mar que vai ser aprovada é importante a gente chamar o governo para entender qual é o planejamento estratégico maravilha vamos ter a preferência vamos e como é que a gente vai usar isso a favor do Rio desse ativo que é importante eu acho que essa é a grande convergência né Bom Tempo deputada Célia que dessa reunião um pouquinho aqui que eu pude dispor peço desculpas que realmente estou jogando nas onze aqui como deputado Valdeck eu fiz o inverso entrei aqui para poder depois participar lá mas acho que a partir daí eu me coloco à disposição até porque acho que tanto o secretário de planejamento quanto o desenvolvimento econômico podem contribuir e mesmo que eles ainda não tenham isso desenhado é justamente a partir desse encontro que a gente começa a desenhar alguma estratégia de política pública futura para o setor e lembrando que o secretário Zanit inclusive é um homem do mar da marinha né então eu imagino que ele deva ter até um conhecimento como eu disse aqui humildemente no início não é das matérias que eu tenho maior conhecimento mas como carioca cidadão fluminense acho que é um desperdício a gente não investir nesse ativo que tanto gera emprego como disse o Valdeck forma qualifica e está aqui à disposição o mar é nosso falta a gente aproveitar Obrigada senador agora para fazer um encaminhamento final o Valdeck antes do seu ingresso eu fiz um informe que no dia 24 de maio está confirmada reunião com a Petrobras e eu tenho duas agendas aqui para deliberar com vocês agora uma terceira também para que a gente possa ampliar essa discussão a primeira é deliberar sobre o convite ao Conselho Nacional de Políticas Energéticas também para se reunir conosco remotamente e o convite ao Almirante Flávio Brasil que é membro do Cluster Tecnológico Naval aqui no Rio de Janeiro e diretor da Engeprom que é a empresa gerencial de projetos navais essa seria aproveitando as segundas feiras que fazem parte do dia da nossa reunião ordinária já seria uma reunião presencial lá no Arsenal de Marinha com o Almirante então e a terceira a terceira deliberação é justamente uma nova rodada de reuniões com o secretário de planejamento e com o secretário de desenvolvimento econômico está aprovado o encaminhamento eu apoio eu apoio esses encaminhamentos aprovo eu também sério fundamental para a gente poder fechar inclusive o nosso trabalho ter esses encontros e eu não sei eu acho que o secretário de desenvolvimento econômico está trocando o governo está tendo umas mudanças agora é importante até a gente aguardar um pouco mais esse último encontro o deles já jogaria mais para o dia 14 ou 21 de junho porque no dia 24 de maio já tem a Petrobras o Conselho Nacional já seria para a semana seguinte dia 31 ou 7 e o da Marinha também aí ficaria 31 ou 7 de junho 31 de maio ou 7 de junho a depender do que cada um vá confirmar entendeu ótimo e aí eu tenho uma última deliberação aqui que é uma solicitação do presidente o vereador Elinho que é presidente da Câmara Municipal de Angra e ele também é metalúrgico e ele solicita a participação dos vereadores nos trabalhos da comissão ele gostaria de estar participando das reuniões também os vereadores de Angra se estiver aprovado também aí a gente organiza a participação deles Valdeck sem problema Valdeck acompanhou aí eu acompanhei acompanhei e tenho acordo com a proposta eu só não me lembro deputada Célio eu queria que a senhora me ajudasse em algum momento nós combinamos também de fazer alguma interlocução com as representações dos sindicatos dos metalúrgicos que atuam muito no setor naval e aí eu queria lembrar viu Rubens Montempo que a gente pudesse também como parte dos nossos trabalhos prever uma agenda também para ouvir a representação dos trabalhadores do setor sindicato de Angra de Niterói de São Gonçalo do Rio acho que é um debate interessante para nós também tá ótimo aí a gente já programa uma relação dessas entidades e uma data um pouquinho mais para para adiante para estar passando o convite para todos tá bem e aí informo faço esse informe no grupo combinado pode ser pode ser então está feitas essas deliberações se ninguém algum de vocês quer acrescentar mais alguma coisa se não eu vou dar por encerrados aqui os trabalhos tá tudo bem tudo bem tudo bem o Valdeck eu não sei como é que o Valdeck dá conta de tanta comissão não mas então é porque felizmente com esses recursos hoje eu tive atividade presencial assim remota com vídeo e pelo whatsapp então a gente faz as três coisas o problema é quando tem duas remotas ao mesmo tempo ainda bem que Deus deu dois ouvidos agora bota um fone em cada lado exatamente então tá bom gente eu agradeço a participação foi ótima a reunião e nada mais havendo a tratar gostaria de agradecer a presença de todos está encerrada a nossa sessão muito obrigada uma boa tarde Música Música Legenda Adriana Zanotto